Olá, nesse vídeo tutorial nós vamos focar na configuração de uma atividade do tipo tarefa quando ela é utilizada para avaliar uma atividade que foi realizada fora do ambiente virtual. Então, por exemplo, uma apresentação de trabalho numa atividade presencial, uma webconferência, uma participação numa webconferência, enfim. Uma atividade que não tenha sido realizada aqui no ambiente virtual ou tenha sido realizada por uma ferramenta que não permite a avaliação diretamente. E eu não quero criar direto no livro de notas, eu prefiro criar sim. Então, eu só tenho que ter cuidado com algumas configurações. Primeiro é o nome da atividade, então sempre colocar o que essa atividade representa. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a avaliação da apresentação presencial. Porque se eu colocar tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, o aluno não sabe do que se trata e ele vai ficar em dúvida se ele tem que postar alguma coisa aqui. Então, agora vamos acessar essa atividade e focar nas configurações. Então, com a edição ativada, nós vamos aqui acessar, então avaliação da apresentação presencial. E eu vou editar as configurações. E aqui é o maior cuidado no tipo de envio. Por quê? Eu tenho que deixar desmarcado, desabilitado. Tanto o texto online quanto o envio de arquivo, porque o aluno não vai enviar nada. E se eu deixar habilitado, é normal ele se confundir. Ele vai perguntar, professor, professora, eu tenho que postar alguma coisa? Porque vai habilitar para ele o link de envio. Então, se eu deixar desabilitado, não vai ter opção de envio, ele não vai ficar com essa dúvida. E aí eu também preciso configurar a nota, né? De acordo com quanto valeu essa atividade, qual é a minha escala, qual é o método que eu vou querer utilizar de avaliação. Essa configuração você já sabe. E pronto, eu vou salvar essa atividade. Então, agora eu vou mudar o meu papel para aluno, para você ver como que aparece para o aluno. Então, nessa atividade avaliativa, por exemplo, tem um link habilitado para adicionar tarefa. Então, o aluno aqui, aparece esse link de adicionar tarefa para ele. Agora, quando eu vou na atividade que eu configurei como avaliação da apresentação presencial, ele dá um aviso aqui, essa tarefa não requer o envio online. Então, o aluno, ao ler aqui e não tendo nenhum link habilitado aqui, ele entende. Ou pelo menos fica mais fácil para ele compreender que ele não precisa enviar nada nesse espaço. Então, é uma configuração simples para o professor realizar, mas que faz diferença para o aluno. O aluno, em meio a tantas atividades, leituras e tarefas, às vezes ele se perde. Então, quanto mais a gente puder tornar o ambiente agradável para ele, melhor. Então, é isso. É muito simples fazer essa configuração. Um abraço e até a próxima.